Música Salve, salve rapaziada, Smith Patch na área Galera, e hoje eu venho aqui trazer pra vocês como que vocês vão instalar a atualização do Infinity Patch, beleza? Lembrando que a atualização do Infinity Patch, agora ela tá compatível com a DLC 3.0 né E a TU, no caso que é a versão 1.04, ok? No link vão ter 4 arquivos né galera Eu vou mostrar pra vocês aqui o link, pra não ter nenhuma dúvida, beleza? Bom, se você não tem o patch e você quer instalar, eu vou deixar esse vídeo na descrição Alpha Infinity Patch, como instalar, beleza? Aqui você vai instalar o patch, beleza? E aqui, nesse vídeo, é pra quem quer instalar essa atualização aqui que eu lancei, tá? Que eu ponho aí no canal Beleza, os links vão ter, da atualização vão ter pelo Mega e pelo Drive Mesma coisa o patch Os links do patch vão estar na descrição desse vídeo que eu vou deixar aí pra quem não tem o patch, ok? Aí instala o patch aí, depois vê esse da atualização, ok? Beleza, a atualização é essa IP2, IP4, ATU 1.04 e o Edit Mesma coisa no Mega Lembrando, ó, o Edit Tem o Edit pra quem usa a Bundesliga E o Edit pra quem usa a Liga Francesa E o perfil dele, se você não quiser fazer aquele esquema de copiar as IDs lá no Horizon Beleza O que que eu baixei aqui, galera? Eu baixei a TU O IP4 O IP2 E eu baixei o Edit da Bundesliga Que eu vou usar a Bundesliga, ok? Mas se você for usar a Liga Francesa Se você usa a Liga Francesa Você baixa o Edit da Liga Francesa Se você... Você... Que não tem o patch Deve estar se perguntando por que tem dois edits Porque quando você for instalar o patch Pra você que não tem Você vai ver que você tem a opção de escolher Ou a Liga Desliga Ou a Liga Francesa Entendeu? Então, beleza Fez isso Baixou os seus lá Os seus... Seus arquivos Você vai abrir seu Horizon Você tem que ter o Infinity instalado, né? Que eu vou deixar o vídeo aí na descrição pra vocês E aí, o que que acontece? No seu Infinity instalado Você já vai ter o... O IP4 E o IP2 Entendeu? Você vai fazer o que? Só vai substituir Você vai vir aqui no Oracle Primeira coisa que você vai fazer Vai vir em Dados Editados Vai deletar Deletou Você vai vir em Inject New File E vai passar o IP O IP2 e o IP4 Vou fazer aqui pra vocês O IP4 E o IP2 E vou dar uma abrir Ó, pede pra eu substituir Porque já tem Você sempre dá Yes Beleza? Beleza Enquanto tá passando aqui, galera Eu vou pedir pra vocês Tá se inscrevendo no canal Deixando seu like Pra fortalecer Pra fortalecer Que ajuda demais, galera O like ajuda muito Galera, também vou pedir pra vocês Fortalecer nós na Master League Que eu vou começar Tá? Eu não vou fazer tantos cortes Assim Por falta de tempo, galera Na edição Mas eu vou tentar fazer O melhor possível, galera Beleza? Então é isso Apoia nós aí Nós estamos sempre trazendo Um bagulho pra vocês aí Você dá um Yes também Pediu pra eu substituir Outro arquivo Você dá um Yes Galera Nesse vídeo aqui, ó Que eu lancei a atualização Não tinha ainda novo O novo penteado Neymar E já lançaram Com o novo penteado Neymar Agora Você que vai baixar agora Já vai tá com o penteado Neymar novo Aí o Edit é aquele negócio Você vai baixar Da liga referente Que você tá usando, ok? Deixa o seu like Se inscreve no canal Vai ajudar demais Beleza? Deixa eu ver aqui Se tá acabando o trem Isso aqui vai demorar Isso aqui é um pouco maior Galera Ele tem aqueles nomes Aqueles nomes starving ainda Mas é bem menos Muito menos Do que tinha na primeira versão Corrigiram bastante Cara, eu acho que Duas atualizações Que vim pro Infinity Patch Fica liso Tá muito bom o patch Acho que mais uma atualização Mais uma atualização Eles acabam com aqueles nomes Sterven Depois aqui galera Você só vai passar o Edit Fazer aquele processo Que eu ensino vocês lá De copiar as IDs Se você quiser passar o Edit Já Sem precisar fazer aquilo Você precisa usar o perfil deles Ok? Beleza Você dá um OK aqui Você vem Inject New File E agora você vai passar A T1 Eu vou fazer Eu não quero passar tudo Eu quero fazer coisa por coisa Beleza Passou a T1 Dá um Abrir Vai pedir pra eu substituir Porque eu já tenho Essa T1 aqui galera Eu tô usando no RGH Beleza Sem precisar trocar o default Mas se você quer tentar Usar no LTE Tem gente que falou que pega Então você tenta Você dá um Yes Passou E agora o último arquivo Que é o Edit Lembrando O Edit da Boom Desliga Edit Abrir Ok Pode ver ó Que o Edit Já vem com o nome de perfil Thales Rafa Que é esse perfil aqui Que eles deixam No link Perfil Opcional Se você quiser usar Você baixa ele Passa pro Osmo Que ele vai aparecer lá Entendeu? Vai aparecer lá o perfil Cadê o nome do perfil? Thales Rafa Aí o perfil vai ficar aqui Em Games Profile Thales Rafa Mas eu vou usar o perfil do BR Off Ok? Beleza Você vai vir aqui no dados editados Vai clicar duas vezes pra ele vir pro meio do Horizon Vai fazer a mesma coisa Com o seu perfil Beleza O que que você vai fazer agora? Vai no perfil Vai copiar Console ID Do perfil Vai colar em Console ID Do dados editados Device ID do perfil Copia e cola em Device ID do dados editados E Profile ID do perfil Copia e cola no lugar do Profile ID do dados editados Apareceu a fotinho do seu perfil Vem aqui no dados editados Dá um salve Ok Pronto Galera, não tem segredo Não tem segredo nenhum Você pode ver que o dados editados ainda tá com o nome deles Mas o que que você faz? Você tira o pendrive Espeta ele novamente aqui só pra ter certeza Beleza Deixa eu ver se vai carregar aqui Que esse pendrive que eu tô Ele tá meio Bugadão Aí você vem aqui ó BR18 Dados editados BRO Viu? Galera, é muito simples instalar Muito simples Qualquer coisa aí ó Deixa dúvida aí na descrição Entra no grupo do WhatsApp Então é isso aí É nóis Falou, valeu Fui Fui Obrigado.